olá pessoal tudo bem olha aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer uma deliciosa batata recheada e eu vou passar pra vocês agora os ingredientes que nós vamos precisar então pra fazer a nossa batata recheada nós vamos precisar de batata inglesa presunto queijo mussarela mas não se preocupe porque vou colocar todos os ingredientes aqui abaixo da descrição do vídeo primeiro nós vamos descascar e cortar as batatas agora nós vamos temperar com sal pimenta calabresa e pimenta do reino mistura tudo em um refratário acrescente um fio de azeite coloque uma camada de batata uma camada de presunto queijo mussarela molho de tomate queijo parmesão ralado orégano e azeitona agora é só levar ao forno pré-aquecido em 180 graus até que fique gratinado a nossa batata já ficou pronta agora nós vamos provar olha que beleza agora vamos ver olha o presunto o queijo derretido a batata tá molinha um dos três e maravilhoso a batata ela ficou muito saborosa por causa da pimenta calabresa por causa dos temperos que nós usamos o queijo e o presunto também deu um sabor bem especial então é isso pessoal se você gostou dá um like se inscreve no canal manda beijo manda recado ficamos por aqui beijos e até a próxima fui tchau pessoal Tchau!